É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Aqui se fria, não se copia Esse é o DJ Chico Esse é o DJ Chico Esse é o DJ Chico De quatro ou tu quer de lado DJ Chico que te amassa Te puxando o cabelo Te empurrando firme a pá Puxando o cabelo Te empurrando firme a pá Puxando o cabelo Te empurrando firme a pá De quatro ouro pé de lado DJ Chico que te amassa Puxando o cabelo Te empurrando firme a pá A-a-a-a-a-a-a-a A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a selembolo Que se cria Que não se cria Este é o DJ Chico Este é o DJ Chico Esse é o DJ Chico Já me掴ims Estes é o DJ Chico O que é o DJ Chico? Hipp na tingle Hipp na bunda Vou penetrar Hipp na bunda De quatro outro que é de lado DJ Chico que te amassa Te puxando o cabelo, te empurrando o filha De quatro outro que é de lado DJ Chico que te amassa Te puxando o cabelo, te empurrando o filha